Hoje é um dia muito especial pro Fortnite, porque o novo modo de sobrevivência da Lego finalmente estreou dentro do jogo. E olha só que legal, mano. Eu já tô aqui com a minha skinzinha do Midas nesse modo do Fortnite Lego. E eu vou startar o mundo com vocês pra gente iniciar a sobrevivência. E pra ter mais episódios, você só precisa deixar o seu like nesse aqui, se inscrever e comentar pra mais. Eu já vou escolher aqui, então, um outro mundo, né? Já vou simplesmente, mano, colocar aqui em criar um novo mundo. A imagem do nosso mundo dos vídeos, então, vai ser essa imagem dos coqueiros e vamos iniciar. E o mais legal é que vocês vão poder participar. É só você comentar coisas bacanas que eu possa fazer nesse meu mundo. De início, ele já spawna a gente com a líder da equipe de abraços aqui. Obviamente, ela vai dar algumas dicas e um tutorial básico de como o jogo funciona. Mas como eu já aprendi, mano, eu não vou precisar dessas dicas por enquanto, né? A primeira coisa que eu vou fazer, então, é procurar um local legal aqui pra gente criar a nossa base. Porque a gente tem que criar uma vila. Que é basicamente um local com casas e tudo mais pra receber outras pessoas aqui no nosso mundo. E essas outras pessoas são, inclusive, NPCs, né? Que podem se juntar à nossa vila e nos ajudar durante toda a nossa aventura. Como eu não tenho nenhuma ferramenta, mano, eu vou ter que coletar as paradas aqui do chão. E é bom a gente coletar abóbora e também essas framboesas que ficam por aqui, né? Porque, sim, a gente tem uma mecânica de fome nesse modo também. Inclusive, esse modo, ele é muito detalhado, né? A gente sente frio, a gente sente calor. Então, vai variando com o mundo. E apareceu uma aranha debaixo da pedra, mano. Mas, mano, lascou! Deixa eu já começar a dar umas porradas nela aqui. Senão, ela vai me causar um dano e já me dropou uma seda. Olha uma outra aranha aqui do lado, mano. Calma lá, dona aranha. Essa aqui não vai subir pela parede, não, né? Que eu já eliminei ela muito mais rápido que isso. No começo do jogo, a gente vai precisar, literalmente, de muita madeira e muita pedra, né? Então, todo tronco ou pedra que a gente vê no chão é muito importante da gente sair coletando, mano. Eu tô começando a ficar com fome, inclusive. Ali em cima mostra, né? Minha barrinha de fome. Então, eu já vou precisar comer algumas paradinhas pra ficar tranquilão. E a gente ainda segue pegando aqui bastante pedra e bastante granito, né? Pelo menos, não vai faltar pros meus objetivos. Olha que fofinho, mano! Tem uma galinha bem aqui na minha frente. Deixa eu ver se dá pra gente interagir. Dá pra fazer um carinho nela. E ela dropa um ovo pra nós, né? E não sei não, mano. Essa galinha aqui, ela parece muito mais o pica-pau do desenho, né? E essas aranhas, elas ficam escondidas debaixo das pedras, né? Então, toda hora que a gente pega um granito do chão, alguma delas aparece. E eu acho que eu já tô com uma quantidade de recursos suficiente. Agora é só encontrar um local pra fazer a nossa base. Olha umas ovelhinhas! Que coisinha fofa também, mano. Vamos tentar fazer carinho nela? Aqui, beleza, ó. Consegui fazer um carinhozinho. E ela dropou uma lã pra gente, mano. Aí sim. Que que é isso aqui no chão, véi? Ela dropou um cocôzinho pra nós e dá pra gente pegar no inventário como fertilizante. Não acredito que eu vou jogar Fortnite pra ficar pegando cocô de animal. Olha isso que da hora, mano. Aqui tem até umas vaquinhas, né? Deixa eu fazer carinho na vaquinha também. E ela dropa um leite de caixinha pra gente, né? Não sei se é muito bem assim que a natureza funciona, não, mano. Mas se o Fortnite falou, tá falado. E aqui, por mais que não seja plano, até parece ser uma boa região pra gente construir, né? Porque é cheio de animais que a gente vai poder usar no futuro do nosso game. Ali pra trás tem um lobo, mano. Aquele bicho ali já é mais perigoso. E como eu não tenho espada, é melhor eu ficar muito longe dele. Eu acho que eu vou fazer a nossa base nesse pedaço mesmo aqui, então, né? A primeira coisa que eu vou ter que fazer é colocar essa fogueira onde seria o centro dela, né? Que no caso vai ser bem aqui. E agora começou a chover, a gente já vai ter que construir alguns casebres, mano. Bem do lado da fogueira, então, eu vou fazer um casebrinho ali. A gente já pode chegar aqui, então, pra construir ele bem rápido, né? Porque a gente até se prejudica de ficar muito tempo na chuva. A gente sente frio, a gente sente calor. Então, a gente vai precisar se proteger. Pelo menos material, eu tenho certeza que eu peguei bastante, né? Então, é só a gente chegar aqui e ir encaixando as paradinhas da casa, mano. Já vamos começar a fazer um telhado. E a nossa primeira casinha já tá quase pronta, né? Agora só falta essa pontinha do telhado e já era, véi. Ela foi construída com sucesso. Será que eu consigo pegar uma outra parte desse casebre aqui, inclusive, mano? E colocar ele de frente aqui, ó? A gente só vai precisar acertar o alinhamento, né? Então, mais ou menos aqui, beleza. Ficou tudo certinho. E agora a gente já pode voltar a pegar os materiais pra sair construindo literalmente tudo, mano. E beleza, o meu casebrinho simples até que ficou bonitinho. Não é das melhores casas que você vai ver por aí, mas se dá pra gente morar, tá tranquilo. Já é um bom começo pra nossa base. E agora eu vou precisar coletar só um pouco mais de madeira pra gente conseguir fazer ali a nossa bancada de criação, né? Mas como tá chovendo e já tá de noite, inclusive, mano, eu tô sentindo muito frio. E tem alguns esqueletos spawnando lá no fundo. Eles, obviamente, nos atacam, né? Então é bom a gente manter uma grande distância deles. Eu tô começando a sentir muito frio, mano. Eu vou ter que quebrar essas madeiras aqui que ainda dá pra gente destruir com a mão, né? Essas árvores mais finas. Eu vou pegar só o básico mesmo. Até porque a maior parte das madeiras fáceis que estavam por aqui no chão e tal, a gente já coletou no começo. Mas mesmo assim, ainda sobraram umas escondidinhas por aqui, né? Tem um granito no chão ainda, mais uma aqui. E essa aranha aqui conseguiu me atacar, mano. Eita, pelo, eu tô começando a ficar com pouca vida. Corre, um casão. Já vamos nos proteger aqui, então, do frio e da chuva. E eu já posso colocar a nossa primeira bancada de criação bem aqui dentro da nossa casinha, né? Eu já vou fazer, inclusive, algumas tochas aqui pra gente andar de noite pelo mapa. E eu posso pôr ela até aqui na segunda mão. Que aí a gente sempre consegue andar com ela. E segurar um outro item ainda por cima. Eu vou construir um machado aqui pra gente também. E uma picareta. Não vai dar porque eu preciso de mais madeira. Mas agora que vem a parte boa, mano. Que pelo menos com esse machado, a gente já consegue chegar aqui nessas árvores, ó. E pegar uma quantidade muito maior de madeira. E é bom que eu já até começo a liberar esse espaço aqui na lateral da nossa vila. Tirando essas coisas gigantes que estão por aqui, né? Porque, obviamente, logo, logo, algumas construções vão começar a ser feitas aqui nesse local. E agora sim, a gente já volta aqui. Já aproveita pra lançar uma picareta. E ferramentas eu já consegui criar. Dá pra gente até aprimorar a nossa bancada pra fazer coisas melhores. Mas a gente vai precisar de tábua. E pra fazer tábua, a gente vai precisar de uma serraria, né? Que é essa outra máquina aqui que eu já construí. E vamos ver, ó. Pra aprimorar aqui, eu preciso de concha e oito tábuas, mano. Deixa eu já colocar as tábuas aqui pra serem feitas. Mas vai acabar faltando madeira, véi. Mas ferrou também. Porque eu vou precisar encontrar concha pra dar o upgrade nela. E concha já não é uma coisa tão fácil da gente conseguir aí, né? Basicamente, tem que atacar alguns mobs, etc. É uma coisinha um pouco mais complicada. Então eu vou aproveitar esse tempo aqui que tá sobrando pra sair em busca de um pouco mais de recurso. Mas sem ir pra longe, porque ali tá cheio de esqueleto. Que isso, mano? Eu encontrei uma borboleta brilhante aqui. Não faço ideia do que seja isso. Vamos seguir a borboleta então, mano. Parece que ela tá me levando pra algum lugar, né? Ela apareceu literalmente do nada e tá levando a gente pra algum canto, mano. Tomara que não seja uma trepe. Eu só preciso lembrar o caminho pra voltar ali pra minha vila depois. Porque ela tá levando a gente pra bem longe de lá. E beleza, mano. A borboleta trouxe a gente até um baúzão dourado, véi. O que que tem nesse baú aqui? A gente pode vasculhar tipo do Battle Royale. Tem abóbora, pena e um pouco de trigo, né? Tá, eu preciso confessar que eu achei que isso aqui fosse muito melhor. E olha esse bioma que da hora, mano. Tem uma outra coisa ali pra frente, né? Um bioma de umas montanhas pretas e tal. Parece muito um deserto. E aqui desse outro lado tem um baita de um lago, né? Daqui a pouquinho a gente passa por aqui. Eu vou aproveitar esse caminho que a borboleta me trouxe. Que pelo menos a gente já consegue bastante recurso na volta ali pra casa. O meu medo é ir pra longe enquanto a nossa vila ainda não tá marcada no mapa. E eu acabar me perdendo, né? Por isso que eu ainda não vou sair correndo pra muito longe. E eu vou aproveitando até pra pegar essas árvores aqui que já tão caídas, né? Que pelo menos eu não destruo a floresta. E da mesma forma a gente já consegue muita madeira. Eu já vou criar uma outra coisa importante aqui pra nossa vila também. Que é essa praça de vila. Esse é o item que vai ser responsável por trazer mais NPCs e outros moradores pra nossa vila. E ele também deixa marcadinho aqui no nosso mapa aonde fica a nossa casa, né? E dessa forma a gente nunca mais se perde. E olha que bacana, se eu encontrar um pouco mais de granito, eu já consigo dar um upgrade pra minha vila, inclusive pro level 2. Então eu vou aproveitar da minha picareta pra já sair pegando essas rochas grandonas aqui, né? Beleza, ó. Já consigo aprimorar nossa vila pro level 2. E agora um pessoal vai começar a colar aqui. A próxima coisa que eu vou ter que me preocupar agora é em criar um local com camas, né? Pra todo mundo que for chegando aqui conseguir dormir, mano. Então talvez eu tenha que fazer uma dessas casas mais bonitas, né? Essa aqui parece bem legal pra gente fazer uma caminha e tal. Só que pra usar ela eu vou precisar de mais madeira, né? Deixa eu fazer rapidão um outro machado, porque o meu já tá acabando. E agora já era, mano. Vamos voltar a se aventurar em busca de madeira. Agora eu acho que a gente já consegue fazer aquela outra casinha pras camas. Deixa eu pegar ela aqui. Eu vou dar uma girada nela. E beleza, mano. Ela vai ficar bem aqui, desse outro lado da fogueira, né? Um pouquinho pro lado pra gente conseguir fazer uma estrada por ali, caso seja preciso. E agora a gente já parte pro modo construção, né? Coloca os pisos. Agora a gente já coloca as entradas aí da nossa casinha. E os pilares, né? Que vão segurar o teto aqui da sacada. As paredes da parte de dentro da nossa casinha. Os pilares também que seguram as paredes. Essa é uma outra coisa que eu achei incrível aqui desse modo Lego, né? Que tudo é meio detalhadinho pra você conseguir construir uma estrutura firme e tal. Agora já inicia o telhado da nossa casinha, mano. E acabou a madeira, véi. Que droga. Lá vou eu partir pra derrubar a árvore de novo. Agora que eu já peguei pelo menos um pouquinho de recurso. A gente já volta pra terminar a construção da nossa casinha, né? Falta quatro partes de telhado por aqui. Boa. Mano, essa construção aqui é complicada da gente fazer, hein? Parece que não acaba nunca as coisas que a gente tem que colocar. E beleza, né? Depois de algum tempinho, finalmente tá pronta a minha casinha. Agora tudo que a gente vai precisar fazer é colocar algumas camas ali dentro, mano. Mas cama precisa de mais madeira. Meu Deus, véi. E olha que eu peguei madeira pra caramba no começo do jogo, né? Mas parece que nunca para de precisar de madeira nesse game mesmo. E pra variar, ainda quebrou o meu machado, né? Eu vou ter que voltar lá pra conseguir fazer outro. Se eu tô esquecendo de comer, eu já tava com muita fome, né? Pelo menos eu tenho essas frambuesas. Que é de graça e recupera bastante até de fome. E agora a gente já volta aí pro nosso trabalho braçal, né? Que é ficar coletando árvore desse mapa. E ok, voltando aqui pra nossa vila, eu já vou fazer a primeira cama bem aqui no cantinho da parede. E vou fazer uma segunda cama desse outro cantinho pra caso a gente receba alguma visita, né? Que por sinal a gente já recebeu, mano. A caçadora de tesouros chegou por aqui, mas ela tava quase indo embora. Eu já vou convidar ela então pra morar aqui com a gente. Vamos perguntar se ela quer ficar na nossa vila. E ela falou que sim, né? Porque tinha uma cama pra ela e agora a gente tem uma nova moradora. O restante vai ficar pro próximo episódio. Se vocês querem mais dessa série, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Não esquece de ativar as notificações também pra não perder nenhum vídeo, mano. E eu espero que vocês estejam se divertindo tanto quanto eu. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui, até o próximo vídeo e eu fui.